Boa noite, tudo bem com vocês? Espero muitíssimo que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, 8h16, eu terminei um vlog para começar logo o outro, né? Deixa eu botar esse telefone aqui, não estou aguentando segurar não, meus braços estão adorando demais, gente, não estou aguentando meu braço. Bom, gente, estou cansada, para quem assistiu o vlog anterior, viu que eu acabei de chegar agora no mercado, resolver as coisas, ou desde tarde não, na rua, resolvendo as coisas, meu braço está cansado porque eu fui comprar, fazer a restante das compras, né? Carreguei muito peso, as crianças joadas, já botei todo mundo para dormir agora, dei janta, botei para dormir, está de bom tomado, graças a Deus. E agora eu vou abrir a caixa do forno para ver como é que o forno é, né? Que eu trouxe o forno, graças a Deus, pequenos correios hoje, para quem assistiu o vídeo anterior vai entender. Se não assistiu depois que terminar esse vídeo aqui, volta no vídeo anterior para assistir, para entender bem. O meu projeto aqui é aquelas tomadas, vou até resumir porque eu já expliquei no vídeo anterior, então vou resumir por aqui. Duas tomadas que eu tenho de bar da bancada, só que é 10A, o forno é 20A. E por enquanto, enquanto eu não compro o suporte, por que eu não comprei o suporte? Meu pai está com a furadeira e a parafusadeira no conserto. Então eu não achei de eu comprar agora, se não eu tinha comprado no mesmo dia que eu comprei o forno. Eu tinha comprado na Chupi porque já está tudo certo, já está até no carrinho. É só eu pegar e chegar lá e concluir a compra, fazer o pagamento, que ele já enviou. Enfim, tem até duas encomendas da Chupi que está para chegar. Capaz de chegar segunda-feira, hoje é sexta. Capaz de chegar na segunda, que é a bica da cozinha, que eu não ia mexer e acabei dando na cabeça de comprar, porque está muito ruim, a bica está saindo muito pouca água e está me atrasando muito de fazer as coisas. E foi uma lâmpada que eu achei de 50 watts, que eu achei que seria interessante colocar aqui nessa cozinha, porque ela, por ser escura, tanto de dia quanto de noite, os pisos dela tudo assim, cinza, escuro. Então, tanto de dia quanto de noite, essa cozinha é escura para me gravar. E fica péssima a imagem. Fica muito esfiscado, com muito ruído. Enfim, achei bacana e vou ver se dá para aderir a ideia. Quando chegar, eu vou testar aqui se eu gostar. Se não gostar, eu coloco, se ficar muito estourada aqui dentro, não der para gravar, aí eu vou ser obrigada a colocar lá na varanda, que a varanda é aberta, vai clarear mais. Deve clarear bastante. Não sei como é que vai ser o desempenho dessa lâmpada. Só quando chegar aí, eu vou mostrar no vídeo para vocês. Enfim, o forno, por enquanto, eu estou pensando, estou pensando. Não vou nem mexer naquela tomada agora, vai ser até bom agora eu falar de que estou pensando, porque eu poderia trocar a tomada e não dar certo. Eu vou ver que esse balcão meu é muito estreitinho, eu vou ver se ele cabe aqui. Pelas medidas que foram passadas no site, parece-me que dava. Agora eu tenho que ver. Eu vou abrir a caixa primeiro, que eu ia mexer nas tomadas primeiro, mas não vou mexer mais não. Então, vou abrir lá o forno, vou olhar, vou colocar ele aqui dentro, porque eu estava pensando seriamente em colocar para o uso logo, porque eu vou querer usar ele, vou ficar muito tempo parada aqui esperando a máquina. E hoje minha mãe falou que já entrou em contato com eles, eles estão falando que estão esperando peça ainda, não sei até quando isso vai rolar, né? Então, que da última vez que eu fui colocar na mesma assistência, levar a minha panela, eles acabaram devolvendo dinheiro porque não tiveram peça. Enfim, se rolar muito tempo, vai acabar que eu vou ficar com o forno aqui muito tempo sem utilizar. Aí o que eu vou fazer? Pensei em colocar aqui. Tipo, eu acho que aqui o cabo não vai dar para chegar na tomada. Mas, se eu estou pensando em colocar a airfryer para cá, o certo seria aqui, porque tem lateral, né? Então, seria mais seguro colocar aqui, porque ele ficaria bem apoiado. Mas eu acho que não vai dar. Vou testar aqui para ver. E daí, se não der, eu vou colocar essa airfryer para cá e o forno para cá, né? Daí eu vou tirar essas bagunças aí primeiro para poder liberar o espaço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 Tem que ser bem devagar para não estragar, né? Porque ele está só encostado, não está nem parafusado, só está na tomada, não está parafusado no espelho, no espelho não, naquela caixinha de dentro da parede, né? O que é isso? 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 O que é isso?